Música 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 Preparem seus corpos, pois suas almas já não me pertencem mais! Música 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 Seus sentidos apurados e dão o poder Capitão cabeça de matela e com seu pai velejou Alimentando e nutrindo sua tripulação Caracando dos sete mares um venido e escutou Suas tentas e as mistérias nos perdão Capitão Caratimal, Caratimal, Caratimal O seu pai se separado e sua mãe não conheceu Carregava no seu peito a lembrança que lhe deu Um colar com uma concha que não tinha explicação Mas vindo dizendo parada, sem troar uma canção Vindo pela lenda, ela não deseja Porque feijou com os sete mares conheceu Enteiro, seus sentidos o fizeram o maior dos cozinheiros Porque feijou muitas recimas com os piores penteiros Capitão Caratimal, Capitão Caratimal, Capitão Caratimal Caratimal, Capitão Caratimal, Capitão Caratimal Caratimal, Capitão Caratimal Caratimal Pegou o seu pai do Marulho, família Isso aí na caixa de quem? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Acabou a bagunça, agora comem E quem gostou de tudo presenciado aqui hoje? Cadê o Gui e o Gui? Os melhores clientes do mundo É novo mundo que a noite é para criança Tá bom, rapazinho A vicidade pública, quem trouxe é a sogra Por favor, levante de volta Cada um com seus problemas Não aceitamos sogra, tem parte de paga neto Ô, Black Oi Tive um gerro, querendo levar a sogra para uma pizza de Rockies Rockies Woo-hoo 浅 Obrigado.